Música Amigo, você deve estar ouvindo falar do coronavírus todo dia. É importante entender a situação. É uma espécie de gripe, não uma coisa complicada que veio do espaço. Recebemos diversos pedidos de informação e segue alguns esclarecimentos que podem ajudar. Como o coronavírus é transmitido? O coronavírus é transmitido de uma pessoa para outra por gotículas expelidas na fala, no espirro e na tosse. E absorvidas através da boca, nariz e olhos. Por isso, tente manter distância média de 1,80m de pessoas que estejam tossindo ou espirrando. Essas gotículas de tosse ou espirro podem se depositar em superfícies como maçanetas, corrimões e escadas de elevadores e outros. Por isso, se você tocar em alguma superfície que muitas pessoas usam, lave as mãos com água e sabão por 20 segundos. Ou higienize com álcool gel a 70% antes de tocar o rosto. Caso esteja tossindo ou espirrando, use lenço descartável ou a região interna do cotovelo para diminuir a transmissão. A máscara não deve ser usada se você não estiver doente. Você só precisará usar uma máscara e do tipo comum se estiver cuidando de uma pessoa com suspeita de infecção pelo coronavírus. Não deixe de demonstrar afeto às pessoas queridas, mas, neste momento, é recomendado evitar cumprimentar com toques de mãos, abraços e beijos, como é costume fazermos. O sistema de saúde brasileiro está pronto para enfrentar uma epidemia de coronavírus? O sistema de saúde tem recursos que precisam ser bem administrados e usados na hora correta para garantir que todos sejam cuidados na medida que precisarem. UTI, por exemplo. Só vai ser necessário em casos extremos. Se a pessoa apresenta sintomas leves da doença, o melhor para ela é ficar em repouso em casa mesmo. Como proceder se eu for infectado? Em caso de apresentar sintomas e ter recebido recomendação médica de ficar em casa, siga as recomendações. Se possível, fique em um quarto separado, sempre limpo, com desinfetante doméstico comum e arejado. E, se possível, com um banheiro privativo. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Tomando esses cuidados simples, você vai se proteger, sua família e as pessoas com quem convive. Preserve a sua saúde. Obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto